Aí vocês vão ver a mágica acontecendo agora hein rapaziada, olha lá ó, canhão 1, pau, canhão 2, pau. Mano, essa é a estratégia véi, free to play tem que se virar nos 30 mano. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E desde que o Era 7 mudou a pontuação para o pessoal conseguir sacar de 90 para 120, teve uma dificuldade bem grande e muita gente estava jogando free to play conseguir manter o padrão para continuar sacando. Então para você que está pensando em talvez investir um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo para conseguir melhorar o seu deck, eu vou mostrar hoje para vocês a versão que eu encontrei, na minha opinião é claro, do melhor deck mais barato com até 15 dólares que você pode fazer dentro do Era 7 para estar conseguindo os 120 pontos. E não é só isso, no vídeo de hoje a gente tem uma coisa muito especial que vai ser um sorteio de uma Mastercard e mais 15 Battle Cards para vocês aí da comunidade, cara. As regras para participar vão estar descritas na descrição e também no primeiro comentário fixado e eu vou também obviamente no final do vídeo explicar um pouquinho mais, mas é coisinha bem simples. Bora então conferir esse deck? Preparados? Então partiu! Vamos lá então, tá? Para montar esse deck, obviamente não é tão simples assim, né? Eu tive que dar uma olhadinha em várias combinações diferentes com as cartas que eu tenho aqui para ver quais delas dariam para gastar menos, ou seja, o que eu precisasse comprar menos cartas e que elas fossem mais acessíveis. Então existem versões muito fortes de decks muito bacanas, como exemplo aqui o Zen, né? Que tem cartas como o Bamboo, que é um deck bem legal combinado aqui com o Sword Guardian, ele fica bem bacana, mas são cartas com um valor aquisitivo um pouquinho maior, que às vezes termina atrapalhando. Mas essa combinação aqui de Bamboo com o Sword Guardian e esse Pine Village, mais algumas cartinhas voltadas ao Heritage, né? Que vai dar Heritage para eles, é uma combinação bem bacana que você também pode estar montando aí, né? Acho que vai ser bem legal para você estar começando. Você também pode estar montando um deck em torno da Marmota, que é uma carta que todo mundo aí deve ter, porque todo mundo tem na verdade, mas que para fazer um upgrade nesse deck, deixar ainda mais consistente, né? Aproveitar mais esse recurso de recuperar a vida, tem que tentar comprar algumas cartas um pouquinho caras, que eu acho que não vale a pena para quem está começando agora. Então o deck que eu montei com 15 doletas aqui, é o nosso deck já manjadíssimo, voltado aqui para o Eagle Eye Archer, o nosso arqueirozinho muito bolado, cara. Ele é a carta mais cara dessa versão aqui, né? Ele custa 2 doletas hoje, já caiu bastante, o preço já foi mais caro. Com 2 doletas você precisa comprar 3 dele, então só aqui vai quase metade do nosso orçamento. 6 dólares vão ser gastos em cima do arqueiro, que ele é a carta principal do deck. E como que esse deck funciona? Basicamente, ele quer que o seu arqueiro fique bufado, já que no final do turno ele ataca diretamente o herói inimigo. Então se você conseguir bufar ele muito, ele vai dar um dano cavalar todo o turno, e vai acabar com a partida muito rápido. Então para subir também rápido, porque as partidas vão demorar tanto, termina sendo um deck bem interessante. Então para isso a gente precisa combar ele com algumas cartas que vão fazer ele se tornar mais forte, né? As mais baratas que existem aqui, do gênero do Selvagem, depois a gente fala do próximo, né? É o Noise Dancer, uma doleta cada um deles, né? Ele vai dar mais 2, mais 0 para uma aliada adjacente, geralmente essa aliada que você quer dar o dano é o arqueiro, então você pega 2 dele, e também o Wildsinger, que todo início de turno ele dá mais 2 para um aliado aleatório. Que aí depende um pouquinho mais de sorte, né? Mas também, às vezes você consegue combar ele certinho com o arqueiro. Só mais 2 cartas, cada um custa também uma doleta. E qual que é a principal debilidade desse deck? Por isso que eu combei ele com o pirata, tá? Porque esse deck, ele sofre muito se o cara consegue matar o seu arqueiro. Você praticamente não faz mais nada, ele te elimina muito rápido, e aí você fica ver na view, você já perdeu a partida. Então você precisa de mais cartas para conseguir abusar desses efeitos, de conseguir aumentar a força do seu personagem, tá? Se você depender só exclusivamente do arqueiro, se você não comprar ele na mão, você vai ter uma grande dificuldade para conseguir vencer a partida. E aí que entra essa carta aqui, cara, o canhão Petros Mortar. Ele tem a mesma função do índio, só que ele não pode atacar, ele é um defensor. Só que todo início de turno, ele dá dano aleatoriamente em algum square do inimigo. Então se você conseguir buffar ele, ele também vai conseguir dar um dano legal ali no herói ou no campo, depende da situação ali, vai depender um pouquinho da sorte. Mas o fato é que você consegue usar o efeito dessas outras criaturas de buff, né? Se você não conseguir vir com o arqueiro, você pode começar jogando com o canhãozinho também. Então em vez de 3 cartas, a gente tem 6 cartas essenciais. A gente potencializa a nossa chance de ter na mão inicial uma carta pelo menos para jogar. Além disso, tem uma outra carta bem bacana também, que é baratinha. Uma doleta, não falei, mas o canhão também é uma doleta, tá? Mas o Overdraft, por ser os piratas, termina dando uma ajuda bem legal, que é ele dar mais 3, mais 4 para um aliado. Você escolhe um deles que você quiser, dá mais 3, mais 4, só que você toma 5 de dano. Só que como o jogo é muito rápido, esse 5 de dano termina não sendo tão relevante assim. Então toma cuidado, obviamente, para você não se matar. Outra carta gratuita aí que não é NFT, é a Bulls Strange, tem o mesmo conceito que a gente acabou de falar. Dá mais 3, mais 3 para um aliado seu. Então coloca 3 dela, ó, que é chuchu. E o resto, a gente só colocou algumas cartas para complementar, já que o nosso orçamento aqui já acabou. 6 dólares aqui, mais 2 dólares aqui, 8, mais 2 aqui, 10, mais 3 aqui, 13, mais 2 aqui, 15. Lembrando que eu não estou considerando as taxas, né? Tem as taxas para você comprar todas essas cartas. Então é possível que no fim das contas você chegue ali próximo dos 20 dólares, tá? Mas o deck em si custa 15. Então a gente complementou ele com algumas outras cartas, só para encher a linguiça, digamos assim, mas que consiga de alguma forma sustentar. Então são cartas mais defensivas, né? Marmota tem 5 de defesa, consegue proteger pelo menos por um turno aqui o seu arqueiro, muitas vezes pode ajudar. O camelo também tem 5 de defesa e ainda aumenta o seu mana limite em 1, pode ser útil em algum momento. O vital work, que ele vai ficando mais forte se ele sobrevive, também é importante caso você não consiga combar com as duas criaturas, né? Mamute coloquei um aqui para defender mais ainda. E se ficar lá no final, sobrar ainda alguma coisa, né? O rino também defensivamente. Então um detalhe que todos são focados em defender ou o arqueiro ou o canhão, que são as nossas cartas principais. Dentro de 15 dólares, eu acho que é o deck, pelo menos que dá para jogar, porque ele é jogável, né? Ele é um deck considerável com as mecânicas principais. A mecânica principal dele é usam cartas mais baratas, né? Como eu disse, tem outras combinações, mas eu acho que de todas, essa aqui termina sendo uma das mais legais e mais acessíveis. Bora testar agora? Eu tirei o herói até para ficar equilibrado também, para pressuponho que você está começando agora, você está zerado free to play e vai começar a investir no game. Então você não tem nenhum herói para estar usando. Aqui nossa mão inicial não veio tão interessante, né? A gente termina usando esse carinha aqui também, já que ele não custa nada, né? É um volume a mais no campo para estar atrapalhando adversário. Vamos começar com a marmota, quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Vamos jogar o camelo aqui agora, para aumentar o nosso limite de mana, né? Ele veio com... ele vai destruir. Viu que a defesa da marmota é interessante, né? Ela consegue sustentar por mais tempo a partida e isso é muito legal, velho. Nós estamos cheios de marmota agora. Vamos upar o camelo, já que é o que tem para hoje. E vamos tentar tirar esse bichinho do campo aqui para não ficar tomando porrada. Olha, ele veio com tudo para tentar parar essa marmota, mas a gente tem um monte de marmota. É uma fábrica de marmota aqui, mano. Aqui a partida está meio esquisita, né? Não está do jeito que a gente queria. Não veio nenhuma das cartas importantes. Mas é isso aí. Vamos jogando aqui. Vamos ver no que vai dar, cara. Por enquanto estamos tendo sorte. Estamos com o volume bom em campo. Ele está ficando sem muitas opções. Já que a gente está bufando o camelo, né? Vamos continuar bufando ele aqui, mano. Não custa nada, né? Vamos lá. Beleza. Ele vai conseguir derrubar nosso cara ali. Não tem problema. O camelão está descendo a lapada nele, mano. Camelo brabo. E agora vamos aproveitar que a gente pegou nossa carta de NFT e vamos usar ela, né, cara? Olha o dano desse camelo agora, velho. O bichão está brabíssimo, mano. 12 de defesa, 9 de ataque. Só que está começando a ficar preocupante, hein? Olha lá a lane de cima. Nossa vida está no elo. Mas não tem problema. Vamos colocar mais um camelo aqui para segurar a porrada. E essa é a importância deles, tá? A diferença aqui nessa partida, se eu tivesse o arqueiro ou o canhão, eu ia bufar o canhão ou o arqueiro ao invés desse camelo aqui aleatório, né? Mas como eu disse, termina sendo bem útil porque você consegue aproveitar em outras cartas. Vamos colocar o mamute na linha de cima aqui, para dar mais uma segura na partida. Eu acho que essa aqui é nossa, hein, rapaziada? Não consegui mostrar com exatidão, né, a funcionalidade principal do deck, que é voltada lá para o arqueiro ou para o canhão, mas vem a ser uma partida. Isso é o que importa no fim das contas, né? Vamos mais uma. Quero mostrar para vocês o deck na plenitude dele, né? Funcionando certinho. Acho que é importante para vocês entenderem a mecânica. De novo, não veio o arqueiro na nossa mão, cara. Tá complicado, a gente precisa desse arqueiro. Mas agora veio o canhão, então talvez dê para fazer alguma coisa. Vamos começar com a marmotinha aqui. Ela segura a porrada inicial. Isso é legal. Olha lá. Seguramos uma. Já conseguimos colocar o nosso canhão. E aí você já vai ver a função dele dentro desse deck. Olha lá. Ele vai dar um dano. Olha que belezinha. Deu sorte que ele pegou uma carta bem interessante, né? Que acertou pontual. Olha que bacana, velho. Que coisa linda. Vamos colocar outro canhão agora aqui. Aí vocês vão ver a mágica acontecendo agora, hein, rapaziada? Olha lá. Canhão 1. Pau. Canhão 2. Pau. Mano, essa é a estratégia, velho. Free to play tem que se virar nos 30, mano. Aí agora, ó. Vamos buffar o canhão. Tomara que ele buffe o canhão e não buffe a marmota, né, mano? Mas, isso é um risco. Eu vou ser mais ruchado ainda, ó. E vou colocar um camelo aqui, mano. Na verdade, eu vou inverter. Vou colocar esse cara aqui atrás e o camelo aqui, mano. Pra defender, né? Melhor. Aí vamos ver, ó. Olha lá. Agora canhão 1. 6. Ah, deu errado, velho. Pou. Já derrubou o cara. Canhão 2. Mais 6. E agora estamos bem confortáveis, hein, mano? Acho que agora vocês entenderam como que o deck funciona, né? Por isso que é importantíssimo, muito importante mesmo, você não depender exclusivamente do arqueiro e usar essa versão que também usa o canhão, que faz a mesma função. E sobre o sorteio, vai ser bem simples, na verdade. Você vai ter que simplesmente entrar no Telegram do próprio Era 7. O Telegram BR deles, o link vai estar aqui embaixo pra vocês acessarem. E vai ter que criar uma nova conta dentro do jogo, utilizando o link de referência que está aqui embaixo também. E caso você já tenha uma conta, não tem problema, cara. Você pode criar uma nova pra tentar concorrer ali. E se você ganhar, você vai estar ganhando a Mastercard e também as Battle Cards ali pra estar montando um deck bem bacana pra estar começando. Então não fica canhado. Cria uma nova conta. Se inscreve no Telegram deles. Entra no meu Telegram também, que é por lá que eu vou estar anunciando todas as coisas que acontecerem de sorteio. É por lá que a gente pretende fazer todos os sorteios aqui do canal. Então fica antenado. Se inscreve no canal. E vamos comigo nessa. E claro, comenta aí o que você achou desse vídeo se tem outras versões de decks que vocês acham interessantes aí. Nessa faixa de preço aí, 15 doletas, que é o mais acessível conseguir fazer, pelo menos, pra quem está começando agora e não tem muito pra estar investindo, mas quer continuar jogando Era 7. Por hoje é isso então. Foi um prazer imenso ter vindo nesse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.